Com a queda das primeiras chuvas, alguns agricultores já iniciaram as primeiras cimanteiras. A nossa equipa de reportagem falou com agricultores do município de Santa Cruz que se mostraram esperançosos numa boa azágua. Numa ronda pelo município de Santa Cruz, encontramos algumas famílias a realizar as primeiras cimanteiras com esperanças em mais chuvas nos próximos dias. Cimenteiras é bem direto. E milho, feijão, bongolão e semente de abóbora e também sapatinha, bons. A chuva ainda não vem, ainda que isso brufa, ontem que manchou, hoje que manchou mojado, não tinha esperança, mas a água está lá. Não tive uns anos atrás que não fui, que tive nada, já não tinha esperança. Não tinha esperança, não tinha força e vontade, mas 3 anos. Não tinha esperança no município, com fé, mas 3 anos. E que cimento se conhece a cimia? Bongolão, milho, feijão, emboje, roca, broma, tudo o que ela não sabe. Você tem esperança no bom azágua? Claro, eu tenho esperança no município, mas o município de semente de município de município de município de município de município. O elevado preço das sementes tem sido uma preocupação para muitos camponeses. Cementes sacaram. A maior preocupação? A maior preocupação é para Deus dar no chubá na terra, para as águas, para não recuperar aquele semente que não cumpra e também aquela despesa que não faz nas águas. O preço é o que eu vou sacar. Tem uma fichão só de 350, emboje 350, só um golão que está de 250, a mídia compra 150 cada litro. Em relação a semente, quando conhece a cimia na cova? Mídia não está por 6, bom golão 3, fichão 12, emboje, e aí tem mais pouco, um pichão. Bóbrão, um pio 12, 12. Quando a mão da obra para a sementeira, segundo dizem, devido à imigração dos jovens para o estrangeiro, os que por cá ficaram estão a cobrar o preço elevado. A senhora está junto a mão ou é para pagar? Não está junto a mão, também não está a pagar algumas pessoas para jurar. E o preço, o que é que é? O preço é o homem 1500 escuros. O que é isso? 800 escuros, 1000 escuros, depende de cada pessoa. Em relação a mão da obra, vamos dizer. Mão da obra é se 1000 escuros, para morrer. Quem que trabalha assim, mas nós já que viaja tudo, nós que fica, já não tem que cobrar mão da obra, 1000 escuros, para morrer. Produtos no mercado, já que subem. Mão da obra, quando há uma mulher, você é 600 escuros, homem, militares. Tem que ter mão da obra para ali? Só mais ou menos, o resto é ajuda, junto a mão, o resto é para pagar. No terreno, constatamos ainda que nem todos os municípios de Santiago receberam a mesma quantidade de chuvas e muitos dizem estar com receios, tendo em conta o cenário dos últimos anos de cerca que assolaram o país, mas por outro lado, mostram-se esperançosos num bom ano das águas. Confirmou. Beijo.